...de Alganda, bola rolando, alegria do povo, 4... Giovani também está no gramado jogando com o Independiente, ele que fez histórias no futebol brasileiro e mundial. Giovani para fazer o corte da equipe do Independiente, olha o Independiente, pode ser agora, vai chutar dali, a bola resbalou, vai sobrar, chutou! A bola vem fazendo um belíssimo trabalho com as crianças aqui da cidade de Acaiaca, trabalhando a bola, jogador que é o Giovani, olha o chuteiro, o Lucas e a bola passa por cima, Fabiano! Marcos trabalha redonda, virou do outro lado, vai Lourdes Machado Santos, trabalha redonda, olha o lançamento em profundidade, buscando ele, que é o Pedro, pode alçar na grande área, só tem um jogador, fez o lançamento, vai pintar o cabeceiro, quem sabe agora sai o goleiro, vem pra fazer a defesa, já saiu jogando aqui pela... A ela aí, Wesley Moreira, Giovani com a bola, vai jogando por meio de campo, vamos ficando do Lucas Moreira, Lucas Moreira, se já torna o Ciyp de Luca, mas ela suba, subiu, subiu, concipe perdiu, a minha de fone do dirigente, MG 262, Zona Rural, ficou por dia a calaca, olha o jogador para o Roberto Diogo, o jogador que é o Giovani, ele vai experimentar, dar um counter caçu, quer ver, quer ver, espera aí pra ver, lançou na grande área, vai subiu, de cabeça que se resolveu Vai pela linha de fundo, quase, quase triangulação perfeita no jogo. Jogamos até o fim de inícios, inícios saindo do lado com o Pedro, levantamento na granada, vai por pinta, vai por pinta, sobra para quem, sobra com o sistema de prensito para fazer o corte. Igualidade, ótimos bolsos, olha, chegando, quem sabe agora vai pinta, 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 do bolo adoro, da bola para linha de fundo. Falta de novo, o Jogão Elfe Savalado, toca com o Matheus Cruzamento, vai pinta do cabeceio para fazer o corte. Marques Junior, 38, 87, 13, 52, olha que Tupiranga avançando, olha para a linha de campo com o Balado. Não é quebrada, mas ela se perde pela linha e meio quebrada. Por que não em todo o nosso Brasil? Alô, meu amigo Chico Gomes, nos acompanhando lá em Taubaté, em São Paulo. Tem cuidado com os caras. Tem o Endão, bom poder Endão, mas Giovani, na cobrança da falta, tem denso. Abraçou o Endão e disse, vem, eu quero vocês. Elias, primeiro prefeito de Zé Caiaca, que é pai do Eduardo Elias. Pega o Giovani na cobrança, ele fala e agora se perde pela união do povo. A hora de ter um fim de tempo e para acabar, a gente está aqui. Tem o que tentar o jogo. 5 e 7, começa o segundo tempo aqui no estádio João Elias. Alteração, tem uma alteração na equipe do Independente. Olha o Independente, Moreiro. É, é, é. Arrasa, gol de peito, fazendo a defesa. 90 minutos para que não saia jogado em profundidade, olha o cruzamento. É, acorda! Volta com ele para cá, se Giovani levantou. Vai pintar, suzou de cabeça, quem sabe agora? Pega o, olha, mas passou. Tirando o time, para o Canadá. Léo Portugal, para fazer a cobrança do Estanteiro. Vai mandar a bola na grande área. Olha o perigo, preocupação. Olha o cabeceio. Quase, quase. O ataque, tem um pode chutar da lixa. Estou de novo. O primeiro é perder com esse corte. Já vai lá. Você vê que não valeu mais nada. Tinha um jogador. O rebote da equipe do Piranga. Vai chegando o Cafu, que é a bala redonda. Olha o perigo. Olha o invasão da grande área. Sai daí, gente, pode pintar o gol. Quase, quase. Olha a equipe do Piranga chegando. Profundidade do lançamento. Está com a galera, tira a zaga para quem vai salvar. Coloca o gol, pega o gol. Vai para o cartão, ainda nem parece. Autorizou o senhor Valdirinhas da Silva. Léo Portugal, para fazer a cobrança em nome de Neon Lávez. Olha a batida aí, bravo, bravo, bravo. Perfeito, é a trança. Tenta por treino, é Portugal. O mercado já jogando. Portugal também já foi profissional. Isso quase abre o marcador, a equipe do Piranga. Quebra, quebra. Quebra essa bola. Não, 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 não. Olha a equipe do Piranga entrando ali. O único período, o Perico, o outro chutado ali, chutou o regresso. Matheus, vamos, 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 vamos. Olha o período, o Perico, o Perico. O Perico, o Perico, o Perico, o Perico, o Perico, o Perico. Comecei a palma. Fabiano, o melhor jogador em campo para você. Eu vou numa outra opinião. Para mim, o melhor jogador em campo foi o jogador lá lado, número 8 da equipe do Piranga. Termina o jogo. Aqui no instante do João Elias. Placar, zero independente. Zero para a equipe do Piranga. O Perico deleas partesiam da equipe do Completely. Obrigado.